Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das guerreiras e por falar em guerreiras eu não esqueci não, tinha entrado a Catarina aqui em alguns episódios atrás, mas eu estava tão compenetrado no que eu estava fazendo, eu esqueci de dar nome aos bois. Deixa eu pegar aqui, Catarina, quem vai ser a Catarina, deixa eu ver minha lista aqui como é que está, a próxima da lista é a Milena Moura, seja bem-vinda Milena, muito bom, obrigado por acompanhar o canal, seja muito bem-vinda, deixa eu ver o que tem de bom aqui para nós. Lara e Bela, e ovo de Dosouro, braço de lame, pedreiro, gosta de operar, cozinhar e escavar. Já por outro lado a Bela, ela tem mais quatro de Atlético, também escava, mas não gosta, e cozinha. Eu acho que na minha atual situação eu acredito que a Lara seja melhor, ela tem três interesses, três interesses são três lugares aí que eu troco pontos por moral. Então vamos colocar a Lara também, então já vai entrar mais uma dupe, que é a Beatriz Jean Park, esse nome ela só pode ser coreana, ou descendente coreana. Seja bem-vinda Beatriz, obrigado por acompanhar o canal, e está na base, deixa eu dar um chapéuzinho aqui para ela. Cadê a Catarina? Catarina não, acabei de mudar o nome dela, Milena Moura, aqui. Já põe para vestir traje já, beleza? E qual a outra habilidade dela que seria interessante? Agricultura nela. Agricultura? Já pega a agricultura aí. E quem entrou agora foi a Beatriz, está aqui, chapéuzinho de suprir para ela, que ela entra como o rinho de carga. Prioridades. Beatriz está lá em último, ela vai armazenar primeiro e depois suprir. Deixar alguém com especialidade aí no armazenamento. Estante tudo ok. Bom, vamos lá, vamos continuar de onde eu parei no episódio passado, né, que eu coloquei aqui as torneirinhas aqui para a gente poder fazer nossos blocos, tá? Cada elemento, ele possui uma característica diferente de aglutinação e de solidificação. Não sei se vocês lembram, mas na base anterior eu usei o fósforo, né, para poder fazer os blocos sem glitch, né? Para poder fazer os blocos sem glitch, eu usei o fósforo líquido. E aí quando ele chegava a 40 e poucos graus, ele já se solidificava já e já ficava de boa, já resolvia o problema, né? Só que o fósforo, ele solidifica, se eu não me engano, a 161 quilos. Como é que está aqui o... Opa, já tem aqui já o suficiente, ó, o enxofre. Ele solidifica a 161 quilos. O enxofre, não. O enxofre precisa de mais que isso. Ele precisa de pelo menos 401 quilos, tá? Acima de 400. Qualquer quantidade acima de 400, o enxofre já vai solidificar em bloco, tá? Ele não vai solidificar em... Em entulho. Então vamos colocar aqui, ó. Ativar alto engarrafar. Sub-10. Então eu preciso de pelo menos 3 garrafas em cada um, né? Vamos acelerar o jogo. A Jana está estressada porque ela estava indo dormir no foguete lá em cima. E estava indo comer no foguete lá em cima, tá? Por isso que ela estressou desse jeito. Mas eu já mudei já as características dela. Agora ela está ali, ó. Uma garrafa, ó. Cada garrafa são 200 quilos. Certo? Por que que eu usei blocos adiabáticos? Por que que eu não coloquei bloco normal? Porque com o bloco adiabático eu consigo manter a temperatura desse enxofre aqui até dar tempo de trazer as próximas garrafas. Se eu não faço com o bloco adiabático aqui, o que vai acontecer? Esse enxofre vai virar entulho antes de eu conseguir trazer a próxima garrafa. Então é por isso o motivo que fica isolado. Vamos esperar só trazer aqui mais duas pra cada. Precisa de 401 quilos. Ó, vai jogar mais uma. 200 quilos aqui, beleza. Em cada uma aqui já tem 200. Falta mais uma aqui. E aí a gente vai pegar esse episódio aqui, fazer um pequeno time-lapse aqui, dando uma ajeitada aqui nessa base aqui, né? Tá faltando aqui. Por que que não tá trazendo aqui? Vocês estão preguiços? É porque esses aqui tão vindo na frente, né? 400. Não, 398. Esse aqui agora vai pra 400, né? 390 e alguma coisa também. E aí só falta mais uma garrafinha aqui pra eu poder... remover. Deixa com 600 quilos mesmo, não tem problema. Ó, aqui já foi. Já era. Posso deixar a garrafa aqui no chão? É melhor não. Melhor transformar em bloco logo. Tira daqui e desmonta. Aqui também já foi. Tira daqui e desmonta. E agora eles vão trazer pra esse outro aqui, ó. Ah, Marcelo, mas vai demorar muito pra solidificar isso aí não, porque a gente vai fazer um esqueminha aqui. Peraí que vocês já vão ver. Deixa só terminar de pôr no restante aqui. 397. Vou jogar a primeira garrafa ali e a última aqui. Ah, aqui. Aqui já foi. E aí falta duas garrafas naquele ali, ó. E aí a gente vai começar a arrumar essa bagunça que tá esse... Essa área da cozinha que tá muito bagunçada. Vou até tirar isso aqui já. Já foi, né? 597, 598. 598, beleza. Só falta mais uma. Então, aqui já foi esse lado. Esse lado já tá feito. Então, o que que eu faço pra solidificar isso aqui rapidinho? Eu aproveito o... É... A massa grande, né? De 400 quilos que tem esse bloco de cerâmica aqui. E taco-lhe uma placa de condução térmica aqui no meio, aqui, ó. Limba. Já era. Tá resolvido. 397. Falta só uma garrafinha. Tá trazendo. Eu vou até fazer a mesma coisa aqui, ó. Certo? Esse é mais um método de criar blocos naturais sem glitch, né? Ou seja, o pessoal, às vezes, reclama muito, né? Fala, ah... Só dá pra jogar, fazer as coisas no jogo usando glitch. Não, mano. A maioria das mecânicas do jogo é normal. É do jogo mesmo. Do jogo. Airlock é do jogo. Sabe? Fazer blocos naturais é do jogo. Entendeu? Você pode fazer bloco de metal que você quiser. Você pode fazer bloco natural de metal que você quiser. Bloco de enxofre, bloco de terra, bloco de areia. Você pode fazer... Mano, natural você pode fazer tudo. Praticamente. Praticamente. Não tudo. Tem bloco que realmente não dá. Rocha ígnea, né? Rocha ígnea. Terra, né? Dá pra fazer com limo. Então, não tem muito segredo, não. É só ele fazer os dois blocos aqui. Então, eu preciso trazer o pipe pra cá, né? Eu tô com medo de trazer o pipe pra cá e ele se queimar. A Milena, né? Melhor... Olha lá, já... Tá vendo? Construiu a placa automaticamente. Olha lá. É na hora. Beleza. Agora já posso remover isso aqui. Isso aqui. A placa. Pode tirar tudo já. Só tem que tomar cuidado agora pra não fazer caquinha aqui, né? E... E zoar todo o meu esquema aqui. Eu tenho que começar a plantar de lá pra cá. Né? Eu tenho que começar a plantar de lá pra cá. Então, eu vou remover essas coisas que estão aqui. E aqui também. Aí, aqui eu já vou trocar esses blocos já. As queimando aí, né? Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Ó, Milena. Você, mano. Você acabou de chegar. Você já quer, né? Aí, tá vendo? Quer mostrar serviço? Prega o que você destaca. Toma a martelada. Não adianta. Onde você vai plantar, meu filho? Ok. É um bom lugar pra você plantar, mas não é aí. Pode arrancar fora isso aqui daqui. Esse pipe tem que ficar aqui, viu? Se ele ficasse aqui, seria legal. Mas, provavelmente, ele vai sair na hora que eu mais precisar dele aqui. Ele vai sair. Pode ter certeza. Vou colocar aqui. Ah lá, já saiu já. Vou colocar aqui pra trazer as sementes pra cá. Vem, desplanta isso aqui. Desenraiza, né? Aí, beleza. Vou trazer pra cá o quê? Semente de... Semente de... Bola pergolada. Bolota pergolada, né? Que é o famigerado pinheiro, né? Tá esfriando aqui já. Já tá em 53 graus. Tá tranquilo. Vai equalizar cada vez mais a temperatura. Do outro lado também eu já tenho que... Providenciar aqui o fechamento já. E... E... Aqui e aqui. Vai começar esse decoration aqui. E tirar esse cara daqui. Menos a porta. Tem quantas bolota pergolada aqui? 23. Ups. Ok. Pode soltar no chão. Né? Pode desconstruir isso aqui. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar aqui... A... A ordem de plantio disso aqui. Né? Que é da direita pra esquerda. Então... Passo isso aqui. Esse cara sai. E eu coloco aqui... Um ponto de soltura de criaturas. Pra poder trazer pra cá o pipe. Trazer os dois logo pra cá que é mais rápido. Criaturas. Cutia. Sub-10. Laçar. Sub-10. Eu tava... Eu... Não tem como... Sobrepor um laço que você já colocou uma prioridade mais baixa. Uma sub- mais baixa. Traz pra cá. Provavelmente... Essa aqui vai ser plantada. Mas eu acho que essa aqui não vai ser. Tenho quase certeza. Essa aqui vai ser plantada com certeza. Mas essa daqui... Eu acho que não. Vai, gente. Pega o outro pipe ali. Deve que eu preciso plantar daqui pra cá. Então... Aí, pegou. Boa. Pode desmontar aqui agora. Já pegou. Já foi plantar. Muito rápido, né? E agora eu tiro esse aqui. Pra plantar o próximo. Então... Esse aqui eu tenho certeza que não vai plantar. Esse aqui eu tenho certeza que não vai plantar por causa desse cacto aqui, ó. Tá? Por causa desse cacto. Essa ortiga aqui eu acho que não. Mas eu acho que eu tenho que tirar todas essas plantas aqui de baixo aqui pra terminar essa parte aqui. Quer ver, ó? Eu vou tirar essas duas aqui, ó. Vamos ver. Assim que eu tirar, provavelmente o pipe vai plantar. Tirei uma. Alguém vem tirar outra aqui, por favor. Tô fazendo a pesquisa do... Ó, tirou a outra. Tirou. Vamos ver. Próxima ação dos pips. Falei? Domínio total sobre os pips. Só ir plantando agora. Tira essa aqui. Tenho que tirar todas essas plantas aqui, provavelmente. Todas vão me atrapalhar aqui, ó. Inclusive esses vasos estão errados, né? Então não tem problema. Tira aqui. Tira aqui. Porque vai entrar aqui o negócio lá de tomar sol. Tô quase terminando a pesquisa. Já plantou? Não, ainda não. Também eu tô querendo demais, né? Vai plantar já. Quer ver? Tira aqui esse cacto aqui, por favor. Aí. Nem precisava. Era só essa aqui mesmo. Beleza? Remove aqui. E aí já posso preparar já o outro lado agora, né? Muito rápido o manuseio dos pips aqui. E não tem tempo ruim, não. Eu tô fazendo isso aqui, gravando, né? Pra depois eu falar, é, como é que vocês vieram aparecer aí do nada, Marcelo? Vocês vieram aparecer aí. Faltar um só. Limpar aqui. Aqui são pips e pipinhos. Passei, né? Falei bonito. Sub-10. Vamos limpar aqui. Levantou. Tá, Elvis. Então, um eu vou deixar aqui e vou levar só um pro outro lado. Vou levar só um pra lá. Deixar um de cada lado. E aí eu tenho que levar as sementes pra lá também. Semente. Bolota pergolada. Trazer tudo pra cá, porque o resto ali já tá plantado. Aí, limpa aqui. Ativa a colheita, né? Ativa a colheita. Tá desativada. Sub-9 aqui. Agora tem que limpar essa encrenca aqui. Bagunça. Cadê as bolotas? Tá tudo lá dentro. Tá, faltou as escadas aqui pra eu... Gerenciar isso aqui, né? Tira daqui antes que ele pega. Tira daqui a semente antes que ele pega. Tira daqui. Tira daqui a semente antes que ele pega. Não tem planta aqui embaixo. Talvez ele não plante, porque eu coloquei isso aqui muito perto do local de plantio. Posso remover já. E aqui também. Posso remover já. Agora ele planta. Agora você planta. Você não vai me fazer passar vergonha, não. Pega! Paldito! Como é que tá a temperatura aqui? Já deve ter equalizado. Não, ainda não. Tá quase. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Agora que já tá a sequência aqui do plantio, vamos aplicar aquele timelapse macetoso aqui que eu vou ajeitar essa cozinha. E esse refeitório aqui de uma maneira mais agradável. Pra mim não tá legal deixar... Ah lá, foi plantar, ó. É adestrado, pô. Aqui os pipi... Não manda, não. Quem manda nos pipi sou eu. Beleza. A Milena tá meio zoada ali. Talvez... Dá uma... Uma cadeirinha aqui pra ela se curar. Vou colocar algumas aqui assim, ó. Eu não tenho nenhuma aqui nessa base aqui, né? Beleza. Vamos ver se entra mais alguém aqui antes de eu começar o timelapse. Imbudo suprimido. Bras de lá, vem. Estômago sem fundo e já vem com escavação super dura e doze de maquinaria. É... Atualmente já não importa mais doze de maquinaria. Seria legal o doze de agilidade, né? Doze de... Não, não. É melhor duplicante com três interesses daqui pra frente. Isso aqui sai fora. Plantou a próxima? Ainda não, né? Esses vasos aqui saem fora. Acho que terminou a pesquisa, né? Pesquisa concluída. Então, isso significa que agora eu tenho... Ainda não tenho? O que que eu tinha? Ah, faltou a placa do parque, né? Vai ficar aqui. Aqui. E aqui. Planta aí, minha filha. Tem alguma coisa te atrapalhando pra plantar? Tem alguma planta aqui em volta? Acho que não. Não, já ele planta. Já ele planta. Tem problema não. Bom, vamos lá. Vamos dar uma ajeitada nesse aqui. E aí Tchau. 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 Bom galera, então é isso aí. Finalizei aqui a primeira fase aqui, né? Já tá completo já todo o sistema aqui de refeições do duplicante. Já tá tudo decoradinho, já tá tudo no esquema já. Tudo da maneira como eu queria aparentemente, tá? É... eu ia fazer a cascata também do outro lado, mas eu esqueci que a cascata só faz pro lado esquerdo. Então eu vou ter que fazer ela desse lado aqui, mas depois eu faço porque eu vou ter que parar de pingar a água por esse lado aqui, ó. Vou ter que cancelar o gotejamento desse lado aqui, depois eu cancelo aqui e faço tudo o que faço que eu tenho que fazer. Porque eu tenho que cobrir a parte de cima da cascata, né? Igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Tem que ser coberto aqui. E aí não esqueçam que isso aqui não deixa o ar passar, tá? Então o que tem de pressão de oxigênio aqui dentro não vai ter aqui do outro lado por causa da cascata aqui, tá? Os duplicantes quando eles passam por aqui por dentro da cascata assim, eles não se molham, tá? Eles só se molham quando eles pisam na água. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Ô chique, hein? Valeu! Falou! 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 Seis são a Ítila Mann! Falou! Falou!